Com o marco civil da internet, o usuário terá, claro, definido em lei, os seus direitos e garantias. Direitos como a proteção dos seus dados constantes na rede, ou seja, a garantia de que esses dados não poderão ser utilizados para qualquer outra atividade, além daquela constante do contrato de serviço firmado com o site na internet. Além disso, ele terá como garantia, fixada em lei, a continuidade do serviço, salvo pela falta de pagamento. E o que é mais importante, terá também como garantia o direito de não ter o seu conteúdo discriminado em razão das ideias que estão contidas nele, ou em razão da origem de onde vem, ou em razão da sua condição financeira. Por tudo isso, o marco civil será um passo muito importante para a garantia e concretização dos usuários da internet no Brasil, abrindo caminho para que a internet continue evoluindo com todo o seu dinamismo e com todas as possibilidades que ela cria, tanto para o desenvolvimento da cultura, como para o desenvolvimento do debate político, como para o desenvolvimento de novos negócios em nosso país. Obrigado.